Entrevista com o volante Victor Bolt, a primeira pergunta é do Marcos Andres, K8 Rádio e TV. Bolt, do banco para a volta da titularidade do time, inclusive sendo elogiado pelo Argel, o que mudou no Botafogo com a troca de treinadores? Você sentiu que podia ajudar mais a equipe? Com certeza, ano passado eu fiz um bom campeonato, apesar da gente não ter conseguido os objetivos. Esse ano eu comecei bem, fiz um bom jogo contra o São Paulo e logo em seguida fui para o banco, mas faz parte da vida. São novos tempos e a gente está buscando os objetivos, que o principal é fazer a pontuação máxima para não correr risco de ser rebaixado e depois dessa pontuação máxima a gente brigar por alguma coisa. Pergunta agora do João Cristóvão, no W Sports. Bolt, você ainda não teve a oportunidade de falar sobre o que aconteceu na partida contra a Ponte Preta, que você acabou saindo do jogo antes mesmo do final e também não subiu para treinar com os companheiros após a partida. O que aconteceu ali? Você conversou com seus companheiros e mostrou arrependimento? São águas passadas, eu sei que errei, sei que fui injustiçado também e são águas passadas, pedi desculpa aos companheiros, pedi desculpa a todo mundo da comissão técnica, porque é uma situação chata, por mais que eu tenha sido injustiçado, mas são águas passadas, são novos tempos e a gente está brigando aí para a gente conquistar os nossos objetivos. Pergunta agora do Reginaldo Decares e da Rádio CMN. Bolt, após a chegada do Argel, o time não perdeu. Dá para pensar em classificação? A classificação a gente pensa, mas primeiro a gente tem que pensar no objetivo que é mais próximo, que é chegar à pontuação máxima de não correr risco de ser rebaixado. Aí depois que acontecer isso, a gente busca novos voos, voos mais altos. Então, o primeiro objetivo é a gente chegar aos 12 pontos. Chegando aos 12 pontos, aí a gente vê o que a gente consegue no decorrer do campeonato. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CMN. Bolt, vemos que você cresceu de rendimento jogando a lala do Emerson e o time ganhou mais consistência na marcação. Gostaria que você falasse dessa parceria e como o jogo da dupla encaixou no Botafogo. E como ficou a sua relação com o Galo depois do que aconteceu nos minutos finais do jogo contra a Ponte? Vocês se acertaram ou ficou alguma mágoa dele? Sobre jogar com o Emerson, o nosso time está muito compacto. Então, independente de quem entrar ali, se for eu ou o Emerson, se for o Emerson ou outro jogador, se for eu ou outro jogador, tenho certeza que vai desempenhar um bom papel, porque o nosso time está muito bem encaixado, está muito bem compacto. E eu tenho certeza que quem entrar ali vai dar conta do recado. E sobre a situação do Galo, quando ele voltou do Covid, a gente reuniu o grupo, ele pediu desculpa pelo acontecido, eu pedi desculpa e está tudo resolvido. A última pergunta agora é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Bolt, o Botafogo hoje, véspera do jogo contra o Minasol, faz conta pensando em evitar o rebaixamento ou classificação pela sequência de jogos em casa contra São Caetano e São Mento? Primeiramente, a gente luta contra o rebaixamento. Há três rodadas atrás, a gente era um dos últimos. Agora, graças a Deus, há três jogos bons que fizemos, a gente já está numa pontuação boa. Então, o primeiro objetivo é alcançar os 12 pontos. Quando alcançar os 12 pontos, a gente vê o que vai ter pela frente aí e o que a gente pode brigar.